E aí molecada, museu oceanográfico, museu de Paranaguá, aqui, aquático, vagás Grande da baleia A pessoa vai virando, quem quiser ver mais coisas, só virar a 360 Pode ficar meio escuro esses 360 graus, muito escuro aqui Saída, a gente começou a falar errado Ela falou pela direita, mas porra Tem, 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 tem bichinho ali Se tiver, entre se tiver coragem Ai caralho O bichinho tá pra lá Nada, só um negócio pra ver por ali Igual esse aqui, olha o tamanho do pescoço do cara Vamos nessa 360 mais cabuloso vai ficar esse Aquário de Paranaguá Olha os pinguins Oi pinguim Tudo bem com você pinguim Ô pinguim tudo doidão Pinguim doidão Ah velho, arraia velho Ui que delícia Aqui você pode passar a mão, velho Olha lá Antes de trocar o ingenuagem eu me sinto muito Mas o... É doida coisa velho Passa a mão aí Ai que coisa, que delícia Caraca velho, que delícia Que gostoso velho Só tem uma passar Olha ali as outras Pena que vai ficar escuro Eu acho Olha a outra raia aqui Ai que louco velho O que a gente tem aqui Olha tem uns peixinhos aqui Diego, negoso Que pena velho Que escuro aqui dentro Cara, ali o ruim que dói o braço velho As grandes saco caminhando assim Tem um esquema pra ficar com ela Cheguei No segundo andar ainda Não Olha a pequenininha Olha a subarãozinha Que louco velho Que louco velho Olha o tubarão aqui Caraca velho Caraca velho Caraca velho Caraca velho Minha sangue Hehehehe Nossa que top Nossa que top Animais em exposição Animais em exposição Moréia em exposição Moreia em guia Enguia Peixe amor seco Tubarations Mais louco Mais louco que o Batman Mais louco que o Batman E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pô passei de oito minutos velho E aí E aí E aí E aí Essa parte eu corto E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí Mais um videozinho do Titio Lima C.T.B.A. É nóis E aí